Pessoal, beleza? Eu estou aqui pra recomendar pra vocês o canal do Bones BR. Isso mesmo, o Bones BR é um youtuber aqui na mesma cidade que eu moro, Arapongas, no norte do Paraná. E eu estou aqui com o Sonic. E aí, Sonic, beleza? É o Sonic aí, tá fermentando aí vocês aí. Eu estou aqui junto com o Sonic pra recomendar o canal dele. Vai lá, se inscreva, tem muita coisa legal lá. Eu recomendo, o link está aparecendo aí na descrição, está aparecendo aí na tela, em algum lugarzinho aí flutuando naquela bolinha lá. Vai lá, se inscreva, o Sonic e eu recomendamos, não é verdade, Sonic? Vai lá e se inscreva, beleza? Falou!